Olá a todos! De repente me deparei com o seguinte pensamento. A ciência é misteriosa. Por que ela não consegue acertar o que vai acontecer em um futuro próximo de 20 anos? Nem consegue acertar o que vai acontecer amanhã, mas consegue prever mais ou menos o que vai acontecer daqui a um bilhão de anos. Para fazer este vídeo, soube que foram desenvolvidas várias obras como livros e filmes e até videogames falando sobre mundos de milhões e milhões de anos depois. Mas os cientistas têm visões um pouco diferentes do mundo das literaturas e dos jogos. Sejam bem-vindos a este canal. Me deem 10 minutos de vocês. Vamos partir para uma jornada no mundo de um futuro distante. Então vamos lá! Sol Vermelho O que vamos perceber primeiro daqui a um milhão e meio de anos na Terra vai ser a elevação da temperatura nítida. Isto será por evolução estelar. O Sol irá se queimar gradualmente e uma hora irá começar a queimar hélio na sua parte central. Com o tempo, o Sol sofrerá uma expansão e se tornará em uma estrela gigante vermelha. Mas este fenômeno não é uma coisa que acontecerá com um bilhão de anos ou com um pouco mais. A atividade do Sol ficará mais ativa e terá cor laranja avermelhada ao invés de cor amarela, mas não teria necessidade de adivinhar sobre a expansão da estrela. A temperatura da Terra será por volta dos 40 graus. Não sabemos se ainda terá as quatro estações até lá. Talvez pode ser que passe a não ter mais as quatro estações pela piora do efeito estufa e tem possibilidade da destruição de temperatura na superfície da Terra serem uniformes. Como as estrelas que formam as constelações possuem movimentos próprios, as posições mudarão significativamente, transformando o desenho que vemos hoje também. Além disso, o que perceberíamos primeiro em relação ao céu? Provavelmente, a Lua irá mudar. A Lua irá se distanciando gradualmente da Terra. No início do nascimento do nosso planeta, a Lua estava extremamente próxima. A Lua no céu noturno se via extremamente gigante. De curiosidade, isto foi mais um dos fatores para aumentar a temperatura do nosso planeta e influenciou a formação do núcleo líquido. Por este motivo, dentro dos planetas rochosos, a Terra foi o único planeta com campo magnético estável sem que tivesse parado os movimentos das placas tectônicas. Daqui a aproximadamente 600 milhões de anos, a Lua se distanciará da Terra, perdendo o eclipse lunar completo e será possível apenas ver algo com formato de anel. Que destino a nossa Lua irá percorrer depois disto ainda não está claro. Pode ser que ela saia totalmente da órbita da Terra e comece a orbitar o Sol, ou pode ser que continue sendo um satélite natural da Terra localizado a uma distância extremamente grande. Seja o que for, a Lua no céu noturno ficará menor e passaremos a enxergar levemente flutuando pelo céu. Geografia simples. É bem conhecido que as placas tectônicas da Terra ficaram à deriva e que se separaram depois de se juntarem como um continente. Atualmente, estas placas estão separadas em dois grupos. Duas Américas, África e Eurásia. Além delas, tem a Austrália, a Antártica e a Groenlândia. Aproximadamente 250 milhões de anos a 300 milhões de anos depois, como havia acontecido já com os continentes, deve-se formar um único supercontinente. Os cientistas chamam este continente de Pangeia Última. Por que será a última? A resposta é simples. Depois que é formada a Pangeia Última, os movimentos das placas continentais pararão. Por este motivo, também em um bilhão de anos depois vamos conseguir ver um único continente. Os movimentos das placas vão parar com o mesmo motivo de elevação da temperatura da Terra. No momento acontece troca de substâncias entre o manto e a crosta terrestre, conhecido como o ciclo carbonato-silicato. Com o aumento da irradiação solar, irá afetar este ciclo evaporando a água do oceano. Como resultado, o ar ficará seco, as rochas aumentarão as suas durezas e os oceanos ficarão menores. Aproximadamente 600 milhões de anos depois, vai parar as atividades sísmicas. Assim, na Terra após um bilhão de anos, vamos ver um único continente imenso e o oceano, que mesmo o menor, estaria ocupando 50% a 60% da superfície terrestre. É uma pena em relação ao oceano, mas é ótimo não ter terremotos. Não é mesmo? A paisagem morta da Terra A partir daqui é mais interessante. Em Pangeia Última, que tipo de seres vivos diferentes passaria a habitar? A evolução é uma coisa que nos faz surpreender repetidas vezes. A diversidade impressionante da biosfera da Terra do passado enlouqueceu vários biólogos, fazendo-os escrever diversas literaturas acadêmicas. E agora a floresta curiosa que existirá neste novo continente, será que fariam nos fascinar? A resposta é não. Infelizmente, não será assim. Um bilhão de anos depois, vamos encontrar um deserto morto com nenhum sinal de vida. Primeiro alarme é a paralisação dos movimentos das placas tectônicas. O manto se endurecerá e conforme for perdendo as ligações entre as placas, irá diminuindo as erupções dos vulcões. Os vulcões emitem gás carbônico, que é necessário para a fotossíntese, além das lavas e cinzas. Como sabemos, só de expirar podemos emitir o gás carbônico, mas sendo sincero, não é muito. Principal fonte do gás carbônico da atmosfera é exatamente pelo processo geofísico da crosta terrestre. Seja o que for, por passar a não ocorrer a fotossíntese, diminuirá o nível de oxigênio, levando à extinção das plantas e consecutivamente dos animais. Depois dos 600 a 700 milhões de anos, começará o processo da extinção e será a de maior escala. Morte das plantas influenciam em vários aspectos da vida dos animais, levando à destruição completa da pirâmide ecológica. O oxigênio não é só a fonte para a respiração. Ele protege o nosso planeta das radiações solares cruéis, formando a camada de ozônio. Quando não existir oxigênio, irá aumentar a radiação solar e os eucariotas. Todos os seres vivos que sobreviveram da fome extrema irão enfrentar um novo problema. Seria aumento anormal dos fenômenos de mutação e tumor maligno. As várias espécies com vida longa serão extintas. Os insetos e roedores serão capazes de sobreviver, mas seria um grande problema o que eles vão comer. Nos polos norte, sul e nos oceanos serão os lugares que os seres vivos vão conseguir sobreviver por maior tempo. Mas à medida que aumenta o nível de radiação solar, o destino da vida dos sobreviventes será determinado. Por resultado, apenas os procariontes mais simples irão sobreviver pela superfície. Até o Sol expandir, e ele levar à extinção completa de todas as vidas do nosso planeta, levaria alguns bilhões de anos. O que a humanidade deve fazer? Precisamos apenas nos entregar à morte, colocar roupa bonita e ser enterrado no cemitério. Não leve a sério, é uma brincadeira. Primeiramente, mesmo não sendo a um bilhão de anos depois, ninguém de nós sabemos como estaria a nossa civilização daqui mil anos. Provavelmente nos tornaremos em uma existência de nível superior e pode ser que passe a ser possível partir da Terra que é o nosso lar e berço ao mesmo tempo. Tem tempo para terraformar um planeta do sistema solar. Em último caso, o próprio Sol realizaria terraformação por nós. À medida que se expande, o Sol aqueceria o Marte para a temperatura agradável e também aqueceria o satélite natural do tal planeta gigante. Mesmo que esses acontecimentos não sejam algo de um futuro absurdamente longe, não temos nada que nos preocupar com isso. Ainda temos muito tempo para estudar sobre o sistema solar e a nossa galáxia. Uma vez nascido, a humanidade não desistiria sem fazer nada. É um pouco triste, mas as pessoas que vivem nessa atual geração da Terra não precisam se preocupar com isso. Por hoje vamos finalizar por aqui. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você se divertiu, não esqueça de deixar seu joinha e o comentário. Até que é divertido pensar a fundo de vez em quando sobre os problemas da humanidade depois de centenas de milhões de anos. Mas só se for por uns 10 minutos. E agora vou colocar a água do chá para ferver e dar comida para o gato. O gato com certeza daria risada e nem ligaria para estas questões. Porque ele apenas vive o seu dia de hoje. Não é uma má ideia aprender a viver como os gatos. Vamos viver agora e ser felizes. Então, vamos nos ver no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!